O nome do Breno, e para a igreja também, amém? Esse do capítulo 14, versículo 14, bastante conhecido, vai dizer bem assim O Senhor, ele gerará por vós, e vós calareis Sabemos que estamos diante de uma passagem bastante conhecida, como todos conhecem A palavra que é uma palavra proferida por Moisés para o povo Então vamos analisar, vamos ver que Moisés, ele soltou uma palavra profética, dizendo para o povo O Senhor, ele gerará por vós, e vós calareis Mas por quê? Porque atrás do povo de Israel, estava Faraó e seus soldados E na frente dele estava o mar Então vamos ver que também ele estava no meio do deserto Então eles estavam em um beco sem saída para o homem Então o interessante é que o povo vai começar a murmurar Eles vão perguntar se não tinha sepultura no Egito Para que ele tivesse morrido no Egito, para ele morrer no deserto Então Moisés vai dizer, por que clamas a mim? O Senhor diz, por que clamas a mim, Moisés? Diga ao povo que marcha Mas por quê? Porque o Senhor estava falando para Moisés Ei Moisés, você está no deserto, mas você não vai morrer no deserto Você está diante de um mar, mas você não vai morrer afogado Por quê? Porque você vai estender as suas mãos e o mar vai se abrir Mas se você não vai se abrir, você vai passar por cima Ô glória, quem é espírito já entendeu Eu não sou o deserto desse encontro É o máximo desse encontro Mas creia que o Deus que livrou o povo está nesse lugar É o primeiro Mas o que me chama mais atenção é que o povo estava murmurando Dizendo Não havia sepultura No Egito Sabemos que Egito tipifica o mundo E deserto Tipifica o lugar de provação Talvez, quem sabe, você está no Egito Mas eu quero te dizer A sepultura do Egito não é para você Glória a Deus Quem sabe, você também está no deserto Mas a sepultura do deserto não é para você Porque Moisés, ele abriu o mar vermelho Através da palavra de Deus Mas ouvi Jesus Cristo em Nazaré Com os braços abertos Mas quando calmaram Dizendo que está consumado Glória a Deus Me dá um acesso para estar aqui hoje Então glorifique Exalta o nome dele Porque Jesus Cristo em Nazaré Morreu por você Morreu por mim E está aqui nessa noite Em nome de Jesus Glória a Deus